Abertura Eu voltarei sobre o Teu nome Em meio às dores me alegrarei Santo Deus Ao Teu chamado atenderei E mesmo aflito Em meio às sombras Olhando para o alto estarei Santo Deus Santo Deus Aleluia Glórias Aleluia Aleluia Predicarei A minha vida As Tuas obras Eu louvarei Santo Deus Guardarei As Tuas palavras No coração No coração Coração Para não pegar contra Ti Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus Aleluia, 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 glória a Deus Aleluia, 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 aleluia Santo é Deus Santo é Deus Santo é Deus Santo é Deus Amém